Feliz o homem que um dia Possa entender a verdade Que só entre os animais Existe sinceridade As aves pelas florestas Cantando ao cair da tarde Traz para a alma da gente A paz e a felicidade Queira bem a natureza O verde nos traz a paz Nossos melhores amigos São os fiéis animais As aves numa gaiola Deixaram nos matagais Tá chamando pelos filhos E os filhos chorando seus pais Só o animal que sabe Dar carinho e o perdão Um cachorro quando apanha Vem lamber as nossas mãos Um passarinho que canta Quando está numa prisão Ele está chamando os filhos Que ficarão no sertão Entre todos os animais As flores a perfumar E tudo que vem da terra Temos o dever de amar Porque viemos da terra Pra terra vamos voltar Na terra onde nascem as flores Um dia vamos pousar Feliz o homem que um dia Possa entender a verdade Que só entre os animais Existe sinceridade As aves beijas